Aqui no Brasil, principalmente, acabou aquele tipo de MTV quando apareceu o YouTube, né? O pessoal lá falou, não, peraí. E agora? O cara não vai ficar esperando o dia inteiro pra ver no início da noite o clipe novo. Ele abre o YouTube e vê ali. É aquela história, né? Aí os caras falaram, não, quer saber? Vamos encerrar isso aqui, que isso aqui não vai dar certo. E realmente. Total, total. Um amigo meu comentou outro dia, um lance que eu acho que é meio por aí, cara. Hoje parece que é disputado o tempo das pessoas, né, cara? Porque não tem mais essa coisa de, ah, eu vou esperar o programa tal pra assistir o artista. Ou vou, né, sei lá. Hoje é o tempo da pessoa. Então esse tempo pode ser, pô, o cara vê uma série, o cara escutar uma música. É muito louco isso, né, cara? É um outro... E o tempo de maturação, de digerir uma obra de arte, seja, sei lá, uma música, um álbum, até falando de futebol, cara. Diminuiu, né? Esse tempo, agora o cara, você tem que fazer uma música que tem aqueles 15 segundos pra você fazer o TikTok. É, mas é... Você fazer o seu TikTok, aí você lança... Tem que ter já pensando na dancinha. É, tem um estudo que se o cara não gostar, né, em 7 segundos, 8, não sei o que, já pega e pimba. É verdade, mas isso é legal, né? Porque eu vi um show da Carolyn King, ela tocando com 81 anos. Cara, sensacional, cara. Isso é legal, né? Porque provavelmente essas outras figuras aí que a gente falou, da dancinha do corpinho, quando chegar 81, né, o que que a pessoa vai cantar, né? Imagina. É. Como que ela vai... Por isso que começa a esticar tudo, né? Começa a fazer a plástica. Aí faz a desarmonização facial. Parece que... Aí depois de um tempo, parece que a pessoa... A mulher tá 300 por hora, né? 500 por hora. Esse que tá num foguete, assim, ó, cara, caralho. Não, e a mesma cara. A mesma boca, aquele negócio, assim, que você fala... Não, que isso aí tem uma loucura, né, bicho? É uma loucura, não, o mundo tá... Mas cada um, cada um. É, é isso, é isso, é isso. Mas, ó, coloca um vídeo aqui. Você lembra desse dia, Marquão? Pô, como lembro, imagina. Foi um dia muito especial. Benja, Benjamim, querido... Centenário dos Santos, né? Querido amigo, cadê vocês cantando? Cadê? Tem gente que faz um som ali. E o Benjam querido também, né? O Benjam... O único problema dele é que é corintiano e fala demais. Um beijo, um beijo. Benja que, inclusive, saiu do SBT e agora tá na CNN. Um benji, benja. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Essa é a cidade do glorioso Santos. Essa é a minha cidade, esse é meu tio, eu vim de Santos. Alve-nejo, alve-negro, alve-negro. Essa é a cidade do glorioso Santos. Eu vinha pela rua, do meu partido sossegado. Quando eu vi parado lá, não deram carro. Em Fortaleza parecia um rockstar. E eu vi um som bem alto. Qual o que eu não tenho estilo, roubo a cena de assalto. Então desceram todos. Vieram me cumprimentar. Essa foi uma sua original, né, Marcão? Não, 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 não. Eu vi um rockstar. Obrigado.